Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o projeto que a gente vai fazer é este short saia com este cetim pliçado e acreditem, este look inteiro foi feito com retalhos. Os retalhos que eu recebi lá da Rosa Tecidos e Aviamentos. Se você quiser adquirir a caixa de retalho dela, eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação que direciona vocês para escolher qual a caixa de retalho que vocês querem, tá? Esta blusa também foi feita com os retalhos dela. Não sei se o molde já foi para o canal, se o vídeo já foi para o canal. Se não foi, vai em breve para o canal, tá? Este short saia aqui é um cetim pliçado super lindo e é um pedaço de retalho e olha que bacana que ficou. Esse look ficou super bacana para a gente usar agora, né? No final do ano aí, para quem vai para uma chácara com uma rasteirinha no pé. Ficou bem delicado. Eu amei o resultado. Usei aqui no cos também o elástico trabalhado que ela vende lá. Olha que graça que ficou. Então, o molde deste short saia vai estar disponível no site do 36 ao 56. Então, se você quiser aprender a fazer este short saia aqui super lindo, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Então, pessoal, para a gente fazer nosso próximo projeto, que como vocês viram aí no começo do vídeo, é uma bermuda mais soltinha, tá? Eu vou colocar aqui o molde e já vou tirar frente e costas no meu tecido. Se você não tiver prática, giz de alfaiate, fita métrica, risca dois centímetros de margem de costura toda a volta e aí você pode cortar. Para quem já tem prática, já pode cortar direto, tá bom? Esse tecido que eu estou usando é um retalho, acreditem. Então, eu já vou cortar aqui, tá? E aí Então, agora a gente já vai montar o nosso short, tá? Ele é bem simples de montar. Você vai pegar aqui e vai colocar o lado direito do tecido com o lado direito do tecido e vai passar uma costura aqui, olha, pela entreperna. Vai unir aqui as duas entrepernas do seu shorts, tá? Para depois a gente já unir a parte do cavalo dele. E aí, no cos, a gente vai usar este elástico aqui, todo trabalhado, que eu também recebi lá da Rosa Tecidos e Aviamentos. Então, a gente vai usar este elástico como cos. Olha que graça que vai ficar, tá vendo? Então, agora é só ir para a máquina. Eu vou passar no overlock, mas não tem necessidade. Você pode passar na máquina reta mesmo. Eu só vou passar no overlock para acelerar o processo. Vou passar aqui, então, para fechar a costura, só aqui nas duas entrepernas. E eu volto, então, para a gente unir o cavalo do nosso shorts, ok? Eu já uni aqui as duas pernas. Vou deixar uma perna do lado do avesso e a outra perna do lado do direito, tá? A perna que está do lado do direito, eu vou introduzir aqui na que está do lado do avesso. E aí, a gente vai passar aqui uma costura, olha, unindo o cavalo com o cavalo, fechando já o nosso shorts. Este molde que eu estou fazendo, ele vai ser um pouquinho maior na cintura mesmo, tá? Já é proposital para a gente usar o elástico. Não tem problema se você não tiver este elástico aqui que eu estou usando, ó. Eu estou usando este elástico aqui todo trabalhado. Se você não tiver, você pode usar o elástico comum, que fica bacana também, tá? O elástico você vai cortar no tamanho da sua cintura. Então, você vai tirar a medida da sua cintura e vai cortar o elástico, uni com uma costura, que nem eu fiz aqui no overlock, tá? Se você não tiver overlock, você vai passar no ponto zigue-zague da sua máquina. Tem que ser no ponto zigue-zague, senão vai arrebentar a costura, porque a gente vai esticar para passar no quadril. Então, esta costura aqui vai ficar no meio das costas. Então, primeiro, vai lá na máquina, une aqui, só passar uma costura unindo o cavalo com o cavalo, tá? Só vou passar essa costura e daí eu volto para a gente vir e colocar o cos. É rapidinho, uma costurinha normal aqui, tá? Por isso que eu nem vou mostrar. Olha que gracinha que já está ficando aqui o nosso shorts. Ele é um shorts mais larguinho, tá vendo? Olha. Ele já fica... Na verdade, quando a gente veste, ele fica parecendo uma saia, tá? Então, olha, como que a gente vai colocar esse elástico? Nós vamos pegar aqui essa costura aqui e vamos achar os quatro pontos do nosso elástico aqui, ó. Então, você vai achar os quatro pontos do seu elástico, ó. Como... É o mesmo jeito de colocar elástico, tá, pessoal? O elástico comum. Nós vamos vir aqui e vamos achar os quatro pontos do nosso shorts. Nós já temos as duas costuras, costura meio frente e costura meio costas. Vamos achar só as duas laterais. Aí, eu vou vir aqui com o meu elástico e vou posicionar, olha. Vou posicionar o elástico em cima, tá? Então, você vem aqui, olha. Esse elástico, ele é costurado por cima. Então, você posiciona e alfineta os quatro pontos. Por quê? Porque o shorts, a cintura do shorts é maior do que a cintura do elástico, tá? Então, na hora de costurar o elástico, a gente vai ter que esticar isso daqui pra costurar. Agora, a gente vai pra máquina reta, porque a gente vai costurar este elástico aqui pra dar já o acabamento aqui, olha. Ele já vai ficar como o cos, tá vendo? Olha que gracinha que vai ficar, olha. E aí, você já pode também fazer a barrinha dos seus shorts, tá? Eu tô fazendo esse short pra usar junto com essa blusa, tudo de retalho, meninas. É sério, essa caixa de retalho vale super a pena. Olha que show que vai ficar, tá? Então, eu tô fazendo, eu não sei se já foi o vídeo da blusa pro canal. Se não foi, ele vai, ela é feita toda de retalho. Então, eu estou fazendo pra usar os dois juntos. Provavelmente, eu vou usar no ano novo esta roupa. Tem roupa mais delicada do que isso. Fala pra mim, menina, feita com retalhos. Bom, vou parar de falar, senão o vídeo fica enorme. E eu vou pra máquina agora reta com vocês pra colocar o elástico aqui e já fazer a barrinha do nosso shorts. E o shorts já vai estar pronto. Um shorts maravilhoso feito de retalho. Bora pra máquina? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.